Após o fim do IPI reduzido, a venda de veículos esfriou em junho. Em todo o país, a queda foi de 12,47% em relação ao mesmo período de 2009. A expectativa do mercado era que com a volta do IPI ocorresse uma redução maior nas vendas de carro. Ou seja, ocorreu uma queda nas vendas, não há dúvida, mas por conta de vários outros fatores, com destaque para o aumento nas taxas de juros. Nos últimos dois meses, o governo tem feito uma política de volta das taxas de juros mais elevadas em função da política de combate à inflação. Isso acabou fazendo com que as vendas de automóveis a prazo acabassem tendo um aumento expressivo. Mas em relação a maio deste ano, junho não foi tão ruim. Apresentou recuperação de 4,65%. Em Taubaté, os índices foram ainda mais positivos. 11,8% de crescimento da frota nos primeiros cinco meses de 2010, superior à estatística de todo o ano passado. Nesta concessionária de Taubaté, por exemplo, a Copa do Mundo não impediu que a meta de vendas fosse atingida. Durante o mês, foram vendidos mais de 200 veículos, uma média de 7 por dia. E com o fim da participação brasileira no Mundial, as expectativas por aqui são ainda melhores para julho. Automaticamente a gente tem mais dias úteis para ser trabalhado, né? Então a gente consegue, sim, aproximar mais fácil dentro do nosso objetivo do mês ao mês. A gente tem um prazo mais longo, né? Com entradas facilitadas para que o cliente possa estar comprando o carro com a gente. Hoje, a taxa é mais baixa que o ano passado. Referente às taxas de incentivo do mercado perante a fabricante. Os financiamentos feitos pelos bancos das montadoras têm uma taxa de juros menor do que dos bancos fora das montadoras. Mas a taxa de cadastro cobrada pelos bancos das montadoras é maior. Então o cliente tem que fazer uma comparação ao financiar seu carro, comparando a taxa de juros, mas principalmente o valor da parcela do financiamento. E para aproveitar o melhor negócio, seu Elias não desanimou com a derrota da seleção. Pelo contrário. Ele mesmo compra um carro, agora vai ficar mais à vontade, né? Para ir para a praia, agora que não tem jogo mais, vai encher o saco.